Bom dia a todos! Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Segundo vídeo do dia de hoje, seguida, hein? A gente está vazando um, acabou, já vai fazer o outro. Então, por isso aqui é muita novidade do Botafogo. Se inscreve aí no canal, porque é muito importante para o crescimento, para a gente bater 18, 19, 20, porque a gente precisa dessa sua inscrição e a gente está tentando fazer um conteúdo bem bacana e a gente vai ter novidade até domingo. Então, não deixe de se inscrever aí no canal, não. Os comentaristas da Rede Globo, de novo, caíram do cavalo. Mais uma rodada que eles marcaram o Botafogo empatando, o Botafogo perdendo e não conseguiram o resultado, né? Erraram. Por quê? Porque, na verdade, eles não fazem uma pesquisa. Eles pegam o papel lá e chutam. Eles não conhecem. Ah, Diego, mas ontem o Atlético Mineiro chutou 31 vezes. E o Botafogo chutou 10, tá? O Atlético teve o domínio, vamos dizer assim, do jogo. Sim, mas o que vale no futebol, gente, é bola na rede. Ontem, independente se o Botafogo jogasse bem ou jogasse mal, tinha que vencer. O Atlético estava na liderança, jogava com uma certa tranquilidade na tabela, poderia explorar esse desespero do Botafogo, mas o Botafogo foi calmo. O Paulo Tuoli conseguiu mexer na equipe e isso é importante. Eu acho que você tem que mexer e isso o torcedor pedia a ele. Ah, o Luiz Fernando está mal. Ah, mas ele olha para o banco e não vê ninguém. Ah, o Luiz Henrique está mal, mas ele olha para o banco e não vê ninguém. Tem que mexer. Se você quer dar oportunidade para o elenco, se o cara está lá e veste a camisa do Botafogo, precisa a gente saber se ele é qualificado ou não. Uma só substituição que eu não gostei, que foi o Fernando, né? Acabou que ele botou o Fernando. O Fernando, se ele estica mais aquele braço ali, o juiz ia dar pênalti. Porque o juiz foi um lado negativo do jogo de ontem. Até que eu não falei isso no vídeo anterior, mas o juiz ontem postura, querendo intimidar o Botafogo, tentando prejudicar. Ele só queria ouvir o VAR como era contra o Botafogo, como era algo que ia prejudicar o Botafogo. Então, é uma arbitragem muito ruim. Tanto é que o Botafogo entrou reclamando da arbitragem, pedindo um afastamento desse árbitro de ontem. Uma postura totalmente inapropriada. Mas, vamos ver o importante para a vitória. Temos um jogo decisivo contra o Flamengo. E os comentaristas vão fazer o quê? Flamengo, Flamengo, Flamengo. Mas isso não importa. Eu gosto de jogar contra o jornalista. Porque mostra que eles também precisam pesquisar mais do Botafogo. Precisam ver mais o trabalho que está acontecendo no Botafogo em relação a time. Acho que o Botafogo tem um time qualificado dentro dos jogadores que tem. A gente sabe que tem um elenco que às vezes talvez falte alguma peça. Tem. Mas isso daí a gente sabe que pode resolver com opções. Você vê o Rafael Foster, ele é zagueiro. E ele está jogando de volante. Muito bem. Foi muito bem ontem. Você vê o Juan entrou, deu opção. Aí você vê o Bruno Nazário. Pode ser um reserva do Ronda. Ou o Bruno Nazário titular, o Ronda reserva. Mudar as peças, entendeu? Para criar opções. O Guilherme Santos. O Guilherme Santos está lá. É um jogador que pode já fazer uma função diferente. De ponta. Antigamente ele era lateral. Então o Botafogo dentro dessas mudanças. Vem ganhando versatilidade dentro do elenco. E acaba que esses jogadores podem fazer novas funções. E ganhando um elenco diferente. É uma semana pesada. Não vai dar para a gente comemorar muito. Tem Flamengo, depois Paraná e depois Inter. Mas é isso. O Campeonato Brasileiro. Ainda mais com a pandemia acontecendo. Uns jogos atrás de jogos. Então a gente espera que o Botafogo consiga ter um padrão de jogo. E consiga evoluir. Jogar melhor. Sempre tentando. Tendo um padrão de jogo que possa ser a cara do Botafogo esse ano de 2020. E os comentaristas. Mais uma vez. Uma risadinha aí para eles. TVC. Tem vários. O Felipe Andrioli. Que é um cara que gosta de comentar contra. Grafite. Grafite é mais ou menos. Deixa eu ver o outro. Paulo Nunes. Paulo Nunes. É, Paulo Nunes. Está ruim você acertar o resultado do Botafogo. Está muito difícil. Então esses jornalistas aí. Eles vêm caindo do cavalo. E isso mostra que o Botafogo tem uma camisa pesada. Ó. Estamos com cinco pontos. Com um jogador a menos. Com um jogador a... Com um jogo a menos. Que pode chegar a oito. Então é ficar de olho. É ficar de olho. Olhar para o Botafogo. O jogo é contra o Bahia. Não é um adversário também que causa terror. Mas a gente tem que respeitar. Acho que os jogos do Campeonato Brasileiro. É muito equilibrado. É jogo muito equilibrado. E a gente sempre torce. Para que o Botafogo faça 3x0. E a gente fica tranquilo. Até no jogo de ontem. Teve um sofrimento. Relacionado. A... O gol do Igor Rabelo. E o juiz. Só faltou. Mas é assim. Vai mais um ataque. Mais um ataque. Mas acabou que a gente conseguiu. Essa vitória. E a gente conseguiu. É... Conseguiu somar esses 3 pontos. Que é que dá um salto na tabela. A gente já encosta ali. No grupo da Libertadores. Por isso que eu falo. A importância de vencer. Que realmente. É... Traga uma tranquilidade. Para... Para o time. Né? E para... Na classificação também. Então é isso galera. A gente vai trazer muita novidade. Durante... Essa semana. A gente vai ter muitos vídeos hoje. A gente tem muita coisa para se falar do Botafogo. Talvez a gente faça uma live à noite. Talvez. Não é certo. E... Tem uma... Tem novidade no canal. Então... Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de dar seu like. Não deixe de compartilhar com seus amigos. E... E o canal vem crescendo. Vamos tentar bater mais metas. Tentar crescer mais. Conto com a audiência de vocês. Para divulgar o canal. Para ser o... A pessoa que vai trazer também pessoas para dentro. Para conhecer o nosso conteúdo. Que é um conteúdo verdadeiro. É um conteúdo que ama o nosso clube. Que ama o Botafogo. E quer ver o bem do clube. Então... Isso tudo a gente passa por aqui. E a gente torce que o Botafogo cresça mais e mais. E consiga os objetivos. Quem quiser saber também um pouquinho mais. Do meu dia a dia. Me adicione lá nas redes sociais. DiegoLeonardo.GonsalvesInstagram. DiegoLeonardoGonsalvesFacebook. DiegoLeonardoOficialTwitter. Se inscreve. Me segue lá. Me manda o direct. Me dá sugestões de vídeo. Porque aqui o canal de fogo. Vocês também participam. Então... Muito obrigado aí pela audiência. Qualquer novidade do Botafogo a gente volta. A gente vai fazer muitos vídeos hoje. A gente vai fazer... Muitas coisas. Trazer muitas coisas legais. Durante esse dia. Que é um dia muito especial. Que é um dia de vitória. E quando o Botafogo vence. Dá vontade de ver o programa. Dá vontade de ver essa mídia. Porque em algum momento. Eles vão ter que citar Botafogo e Atlético Mineiro. Já que o Atlético Mineiro. É um time que é tratado. Por muitos. Como favorito. E postulante. Ao título. Então a gente vai. Ter daqui a pouco. Alguma coisinha. E eles vão ficar com uma carinha. De. Eu não vou falar. Eu vou ficar com uma carinha. Porque a gente sabe que. Ninguém apostava no Botafogo hoje. A gente apostava 4x0. Ontem. Na verdade. 4x0. 3x0. E quando o Botafogo vence. A gente fica calmo. Fica na felicidade. E a gente é isso. Agora é trabalhar. Para o próximo desafio. Que é contra o nosso time da Lagoa. Quase que eu falo o nome. E a gente tem tudo. Para também. Fazer um grande jogo. Já que eles. Têm uns pontos fracos aí. Não é mais aquele time da Lagoa. Do ano passado. Mas temos que respeitar. E temos que jogar. Com muita. Com muita. Com muita tática. Para a gente conseguir. Essa vitória. Que vai ser fundamental. Para o Botafogo. Dar um arranque na tabela. E ganhar confiança. Dentro desse campeonato brasileiro. Muito obrigado. Galera. Pela audiência. O canal de fogo. Está aí. Qualquer dúvida. Mande aí. Nos comentários. A gente está fazendo. Muitos conteúdos. Para vocês. Então. A gente quer crescer. Mais e mais. E vamos crescer. Devagar. Mas a gente vai chegar lá. E vai conseguir. Os objetivos. Que é. Metas maiores. Para também. O torcedor. Ser representado. Uma ótima. Quinta-feira. Todos. Se conecta aí. No canal. Porque daqui a pouco. Tem mais vídeos. Já fizemos dois. E agora vamos. Acho que hoje vai ter uns seis. Mas a gente vai trazer muito conteúdo legal do Botafogo. Valeu. E até o próximo vídeo.